Felipe Jardim foi preso na noite desta quarta-feira em uma casa que fica exatamente nessa rua onde estamos, no conjunto Riviera. Um agente da polícia subiu no muro e logo viu o carro dele estacionado lá dentro. Foi aí que os policiais da delegacia de homicídios entraram e logo o delegado responsável pelo caso viu o Felipe Jardim. Foi dada a voz de prisão e naquele momento ele tentava se esconder próximo a um armário, mas não adiantou. Ele não esboçou nenhuma reação e acabou sendo preso. A arma do crime, uma pistola 9mm, foi encontrada na cozinha, enrolada a sacolas e junto a caixas de supermercado. Ele foi preso, foi levado para o IML, onde fez o exame de corpo de delito e depois foi levado para a delegacia de capturas, onde passou a madrugada.